Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando pra deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que tá acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente eu pediria a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, a sua inscrição é muito importante pra o crescimento do trabalho, que você também deixe o seu like, porque o like mostra pra plataforma que você gosta dos conteúdos, que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais e que por fim você ative o sininho das notificações pra que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, vamos às notícias do nosso Mengão. Bom, o Flamengo se reapresentou hoje, sexta-feira, pela manhã, e iniciou a preparação pra partida do próximo domingo, 16 horas, contra o Curitiba, lá no estádio José Couto Pereira. O Flamengo confirmou ontem que o lateral direito Varela tem uma lesão no ligamento colateral medial e na cápsula articular do joelho direito. O tratamento não é cirúrgico, é conservador, ou seja, a base de fisioterapia e a previsão é de quatro a oito semanas de recuperação pra que Varela possa voltar a ser reintegrada ao grupo de jogadores, ficando assim à disposição do técnico Jorge Sampaoli. A grande novidade do treino de hoje pela manhã foi a presença no campo do zagueiro Davi Luiz, né? Há possibilidade até do zagueiro voltar contra o Curitiba, porém, voltará a ser reavaliado no treinamento de amanhã, pela manhã, no CT, esse que será o último treinamento. Pois é, o Flamengo volta a treinar amanhã, sábado pela manhã, onde Jorge Sampaoli deve definir o time que enfrentará o Curitiba pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A viagem pra Curitiba será feita na parte da tarde, com previsão de chegada à capital paranaense no começo da noite do sábado. O zagueiro Fabrício Bruno é o jogador mais utilizado por Jorge Sampaoli no elenco do Flamengo. No Flamengo, o zagueiro jogou 31 das 32 partidas em que o treinador esteve à frente do comando do Flamengo. Então, é aí o homem de confiança de Jorge Sampaoli, Fabrício Bruno. A CBF, meus amigos, definiu a equipe de arbitragem pra Curitiba e Flamengo, domingo, 16 horas. Deve ser com transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta. A Globo Comunicação ainda não informou, mas deve ser, né? E o árbitro vai ser Rafael Claus. Meus amigos, Rafael Claus, vem emoção pela frente aí. Ele que é da FIFA de São Paulo. Na bandeira 1, Fabrini Bevilacqua Costa, também da FIFA de São Paulo. Na bandeira 2, Daniel Pirlo Zioli de São Paulo. E o árbitro de VAR, do árbitro do VAR, o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, que é VAR FIFA de Minas Gerais. Meus amigos, hoje foi iniciado o julgamento do incêndio da tragédia do Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro de 2019. Ao todo, são 8 réus. Eduardo Bandeira de Melo, Marcelo Garotti, que era o ex-diretor financeiro do Flamengo. Marcelo de Maia Sá, ex-diretor adjunto de patrimônio do Flamengo. Danilo Dante, executivo da empresa Nova Horizonte Jacarepanguã. Fábio Hilário, também engenheiro responsável técnico dos containers. Wesley Gimenez, também engenheiro técnico responsável pelos containers. Cláudia Pereira Rodrigues, responsável pela assinatura dos contratos com a Nova Horizonte. E Edson Coleman, sócio da Coleman Refgeração. Então, vão ser feitas as oitivas, a instrução do processo e aí vai se começar o julgamento, né? O ex-jogador e técnico do Flamengo, Mário Jorge Lobos Agalo, internado no hospital por conta de uma infecção urinária, apresentou sinais de melhora. O velho Lobo, que tem 92 anos e tanto foi técnico quanto jogador do Flamengo, estar em franca recuperação para voltar logo, logo para casa, ao convívio da sua família, a quem nós desejamos um pronto restabelecimento e que ele volte o quanto antes por ser o da sua família, que é o lugar onde se é mais feliz, que é perto da nossa família, né, meus amigos? Diante do Grêmio pela Copa do Brasil, o Flamengo chegou ao 12º jogo consecutivo no Maracanã, com público acima de 60 mil torcedores. É, meu amigo, isso aqui não é uma torcida não, isso aqui é uma nação, né? Com a chegada do Flamengo a mais uma final da Copa do Brasil, o rubro-negro iguala-se ao Grêmio como o maior participante de finais da Copa do Brasil no futebol brasileiro. Será a nona participação do Flamengo em finais da competição Copa do Brasil. Agora, um absurdo, né, pessoal? Um absurdo. O desembargador que derrubou a liminar concedida ao Flamengo e Fluminense, que impedia o Vasco de jogar no Maracanã domingo contra o Atlético Mineiro, é Vascaíno, pessoal. Vascaíno declarado e sócio do Vasco, né? E deixou bem claro na decisão dele que era Vascaíno e sócio do Vasco. A nossa justiça é a cara do que há de pior nesse país, né, pessoal? Sem brincadeira nenhuma. É incrível como as coisas acontecem com a maior naturalidade aqui nesse Brasil. Exaltar, meus amigos, e comemorar o desempenho de dois jogadores do Flamengo que ficaram muito tempo sem jogar, fazia muito tempo que não jogavam, no Flamengo por estarem lesionados, um deles pulgar, o outro, Mateuzinho, e que voltaram e voltaram muito bem diante do Grêmio pela Copa do Brasil, fazendo uma grande partida, tanto o Mateuzinho quanto o Pulgar. Ganhamos aí dois reforços que não tínhamos até bem pouco tempo atrás, né? Bom, meus amigos, a confusão envolvendo os jogadores Varela e Gerson, diria que confusão foi bem simples, né? As agressões envolvendo Gerson e Varela no Flamengo chegou ao seu final. Com troca de mensagem entre os atletas, corroborada com os outros jogadores do Flamengo, a única situação pós-confusão não muito bem resolvida foi a não aplicação de multa aos dois atletas pelo Flamengo. Por conta do episódio, ficar sem punição, meus amigos, é um precedente muito perigoso que o clube abre, né? Que eles façam as pazes, tudo bem, que o Flamengo não possa ter sido prejudicado, por isso eles foram pro jogo, mas que mereciam uma multa, mereciam porque violaram normas de conduta e de convivência num grupo coletivo, né? Então, é muito errado o Flamengo não punir com multa os dois atletas. O Flamengo vai pra primeira partida da final da Copa do Brasil diante do São Paulo com quatro jogadores pendurados com cartões amarelos. São eles Ayrton Lucas, Gabigol, Pulgar e Alan. Pelo São Paulo são seis ou sete, Wellington, Rafinha, Rodrigo Nestor, Luan, Beraldo e também Pablo Maia, né? Então, tem que tomar cuidado porque quem desses que eu falei tomar cartão no primeiro jogo da final vai ficar fora do jogo decisivo o jogo de volta, né? Os próximos jogos do Flamengo, próximos jogos do Flamengo, dia 20 do 8, domingo contra o Curitiba, depois dia 26 contra o Internacional de Porto Alegre, dia 2 de setembro contra o Botafogo, dia 13 de setembro contra o Atlético Paranaense, depois da paralisação por conta da data FIFA, o Campeonato Brasileiro vai parar do dia 3 ao dia 12 de setembro por conta da data FIFA, dia 17 o Flamengo joga a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o São Paulo e no dia 20 enfrenta o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Bom, a notícia que eu ia a próxima é essa notícia que eu me antecipei. O Campeonato Brasileiro sofrerá paralisação por conta da data FIFA de setembro. O período em que não teremos jogos na Série A vai ser do dia 3 ao dia 12 de setembro, as rodadas retomando a partir do dia 13 de setembro. Então é isso aí, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo que fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui, meus amigos.